Nunca se identificou com nenhum tipo de personalidade? Calma que a ciência resolve seu problema. Se definir é um problema por natureza. O que nos faz humano, nos caracteriza ou nos marca são coisas geralmente difíceis de dizer sobre nós mesmos. Por isso, não resistimos a um bom e velho quiz. Mas sabemos que um simples teste mostrando que raça de cachorro nós somos não tem lá muita credibilidade. Para a ciência definir personalidades, exige algo bem mais complexo, com parâmetros mais rígidos. Na psicologia, o teste de personalidade mais respeitado é o chamado Big Five, ou modelo dos cinco grandes fatores. Ele é baseado em características que as pessoas costumam ter em maior quantidade e divide nossa personalidade em cinco fatores. Se você analisar as pontuações dos cinco fatores em conjunto, dá para chegar em três tipos básicos de personalidade. Os reservados, pessoas tipicamente tímidas. Os autocentrados, pessoas extrovertidas e que não se preocupam tanto assim com os outros. E os exemplares, pessoas que sabem lidar bem com suas próprias emoções, se dão bem com os outros e costumam se recuperar dos percalços da vida. Os tipos de personalidade paravam por aí, até que um novo estudo descobriu um quarto tipo. E muito provavelmente, esse é o seu. A pesquisa foi desenvolvida por cientistas americanos e ela fez o maior estudo de tipos de personalidade da história. Analisou bases de dados gigantescas, com mais de 1,5 milhão de pessoas. Eles conseguiram provar que sim, muita gente se enquadra nas classificações clássicas, autocentrado, reservado ou exemplar. Só que sobrava um bocado de gente que não se encaixava em nenhum dos três. O que elas tinham de especial? A resposta é surpreendente. Nada. O quarto tipo de personalidade seria o perfil mediano, normal ou average, em inglês. A enorme maioria das pessoas tem níveis de afabilidade, escrupulosidade, extroversão, neurose e abertura a experiências que não se destacam dos demais. Não que ninguém seja pessimista ou ultra simpático, mas a grande maioria das pessoas tem níveis parecidos dessas características. E aí, a pontuação acaba ficando na média. Achou sem graça? Sinto muito, mas é provável que você se enquadre nessa categoria. Se não hoje, no passado ou no futuro. Segundo os pesquisadores, a personalidade das pessoas pode mudar com a idade. Quando você é novinho, costumamos ser um grande foco em extroversão. Para adolescentes, o mais comum é estar no grupo dos autocentrados. Conforme você cresce, as preocupações com os demais aumentam e você começa a investir mais em organização e disciplina. Por isso, a proporção da personalidade exemplar é maior no grupo de quem já passou dos 40. Mas em boa parte das transições da vida mesmo, você provavelmente era apenas mediano. Normal, como quase todo mundo. O Supernova fica por aqui. Até amanhã.